Zanga-te muito! Ela tá zangada! Ai, que zangada que ela tá! Zanga-te! 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 Zanga muito! Sim, zanga muito! Zanga-te! 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 Zanga-te muito! Zanga-te muito! Zanga muito! Faz birra! Faz birra! Zanga-te! Ui, que ela tá zangada! Ai, que zangada que ela tá! Ui, que eu estou tão zangada! Ui! Zanga-te! Ai, que zangada, cá está! Ui, faz birra, faz! Zangada, que eu estou! Está tão zangada! Ai, que zangada, cá está! Zanga-te! Zanga-te! Ai, que zangada, cá está! Ui! Que má! Ai, que má! Ai, que zangada! Zanga-te muito! Ela está muito zangadinha! Faz muita birra! Não é, Juju? Pois! Tadinha! Zanga-te! 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 Zanga-te, zanga-te! Está mais seri zangada! Deu-en Lion little! We will to to-ee Zanga-te! Zanga-te! Zanga-te, zanga-te! 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 Zangada,ð escone-te! Zanga! Zanga-te! Zanga-te, Zifier! Zanga-te! Zanga-te! Ai, que zangada que ela está Faz birra, faz Faz birra, faz birra, faz Que zangada